Olá, tudo bem? Meu nome é Sayuri e faço parte do time de sucesso do cliente aqui no Nivo. Hoje, irei te apresentar a funcionalidade de tarefas do Nivo Abregações Plus. Dessa forma, você poderá organizar e gerenciar as demandas do escritório em um só lugar. Vamos começar? Existem diversas maneiras de criar uma tarefa no mundo. Uma delas é pelo botão de atalho em azul, no canto inferior direito. Repare que ele aparece em todas as telas. Assim, caso esteja trabalhando em algum outro módulo, você pode criá-la sem mudar de página. Todas as tarefas criadas ficam centralizadas no menu principal à esquerda, em Tarefas e Processos, na aba Tarefas. Nessa tela, para criar uma nova tarefa, basta clicar em Mais Nova Tarefa. Comece incluindo um título, por exemplo, Atualizar o Certificado Digital. Em seguida, vincule essa tarefa ao Cliente. Importante ressaltar que o seu cliente não será modificado. Esse módulo é para Gerenciamento Interno. E por fim, selecione um prazo para a conclusão. Ao adicionar essa data, essa tarefa aparecerá automaticamente no calendário de vencimentos. Ela terá como responsável o usuário que a criou. Mas não se preocupe, você pode transferir a responsabilidade quando necessário. Nesse caso, vou transferir para a Ana. Pronto, o novo responsável será notificado por evento. Viu como é simples? Após a criação, você pode adicionar informações relevantes nessa tarefa. Basta clicar em Detalhes. Aqui dentro, você pode adicionar uma descrição para essa tarefa, inserir anexos e criar subtarefas, agrupando as informações adicionais. Além disso, você tem a possibilidade de inserir comentários, como por exemplo, incluir o motivo da transferência de responsabilidade. Nesse caso, vou informar que o usuário saiu de férias e comentar. E para criar uma tarefa como recorrência, basta clicar no canto inferior direito, próximo ao prazo de conclusão, em Alterar. Clique em Tornar Recorrente. Configure a frequência em que a tarefa ocorre. E pronto, é só salvar. Para facilitar a gestão, você pode consultar tarefas de forma individual, por analista ou de forma geral. Basta usar os filtros para refinar a busca. Quando finalizar a tarefa, basta clicar na bolinha de conclusão ao lado esquerdo do título. Essa ação também poderá ser feita no calendário de vencimento. Viu como é simples? Para mais conteúdos do nível obrigações e outros produtos, acesse nossa central de conhecimento. Até o próximo vídeo! Tchau! 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 Tchau!